Estamos de volta com o Vale Urgente. Daqui a pouco mais informações sobre outro homicídio que ocorreu lá no campo dos alemães. Porque agora eu vou trazer uma dica pra você. Vamos falar da clínica médica Consulta do Povo. A sua saúde sempre está em primeiro lugar. E por isso, a Consulta do Povo redobrou a atenção e os cuidados, seguindo todas as orientações da Organização Mundial da Saúde. A biossegurança está presente em todos os ambientes da clínica, pra você ser atendido com toda tranquilidade. Os profissionais da Consulta do Povo estão devidamente paramentados e capacitados pra receber você e a sua família. Consultas médicas ou dontológicas, exames com toda segurança pra você continuar os seus tratamentos. Priorize sua saúde e a de seus familiares. A clínica médica Consulta do Povo está sempre com você. Agora sim, um segundo homicídio registrado lá no campo dos alemães. Nesta madrugada, região do campo dos alemães, violenta na cidade, região sul. Teve esse fluxo no fim de semana. Nós mostramos imagens ontem, inclusive. Imagens bem sérias, né? Mas segundo a prefeitura, foi dispersado esse fluxo. Dessa vez, na rua Honorato Macedo de Souza, o outro homicídio foi lá na Avenida dos Evangelicos. O investigador Alexandre Pereira, da Polícia Civil, ele fala mais um pouquinho pra gente a respeito de mais uma barbaridade registrada lá na região sul. Boa tarde, Eugênio, pessoal aí do Vale Urgente. Em especial ao Tony, que eu sei que ele não está aí porque ele está em compromissos executivos aí pela Band. Pelo jeito, vem coisa boa aí. Parabéns pela audiência que sempre está subindo aí. E você, que de prodígio, agora está de âncora do programa, merecido ser um rapaz esforçado e trabalhador. Ô, Eugênio, eu estou aqui pra dar uma notícia péssima aí, infelizmente, essa violência lá na Zona Sul. Começou no final de semana, naquele fluxo infernal, um rapazinho de 17 anos foi morto, vítima de homicídio. E agora, essa noite, a mesma coisa, ali no campo dos alemães, assim, eu não tenho notícia de relação com o fluxo, mas mais uma pessoa foi morta, tá? Um senhor foi executado. Vou deixar bem claro aqui que eu não participo dessas investigações. Essas investigações vão ser feitas pela terceira delegacia da DEIC. A equipe de homicídios ali vai fazer um trabalho de investigação. Eu acredito que ambos os casos vão ser esclarecidos, mas fica aí o clamor para que as autoridades resolvam isso daí. É tanto a questão do fluxo, esses homicídios. Então, eu acho que as autoridades aí, eu faço a meia-culpa como policial civil, mas a polícia civil, polícia militar, prefeitura, tem que tomar alguma providência no sentido de prevenir esses casos. A gente não pode aceitar essa violência na cidade, ali no campo dos alemães. Beleza, Eugênio? Mais uma vez, parabéns aí pelo programa, para você, para o Tony, pela audiência aí. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Muito obrigado, Alexandre Pereira, da equipe de homicídios lá. Está correndo atrás aí, também ajudando sempre o pessoal. Como ele disse, não está nesse caso, mas ele sempre tem informações para a gente. Lembrando que amanhã o Tony Blade está de volta no Vale Urgente. Eu volto para trás das câmeras, sempre com vocês aqui, para não perder o costume. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Até amanhã.